Não, eu não guardo mágoa nenhuma, não me posiciono como vítima de coisa alguma, porque durante o tempo todo... A verdade é a seguinte, a ditadura encheu bastante o meu saco, mas eu também enchi o saco deles. Não foi pouca coisa não, eu tenho isso muito claro. Entende? No nada foi de graça, nada foi de graça. É claro que eu pensando hoje, eu posso considerar uma injustiça porque era uma situação injusta para todos nós, para os artistas, para o Brasil, enfim. Mas não há mágoa, não há porque esse sentimento existe. Eu saí do Brasil no comecinho, dia 2 de janeiro, acho, de 1969. O AI-5 foi 13 de dezembro de 1968, foi quando fechou tudo, censura, jornais, prisão, opção de gente e tal. Durante alguns dias, entre o AI-5 e a minha partida, a gente não tinha muita notícia de nada. A gente havia uma botaria solta, a gente se encontrava nos bares e tal. Fulano foi preso, fulano foi preso, não, não foi, não foi, não foi e tal. Eu mesmo fui detido de manhã, fui acordado lá para o dia 20 de dezembro. Eu passei o dia no quartel e me soltaram, mas me deixaram com a recomendação de não deixar a cidade do Rio de Janeiro sem uma autorização expressa de um coronel. Ficou o telefone do coronel Atila, os números tais, eu tinha que consultá-lo para isso. Eu tinha marcado uma viagem, primeiro para a Cannes, o festival Midem, e o lançamento de um livro aqui em Roma, de um disco aqui em Roma. Então, eu pedi essa autorização e ela foi dada. Então, fui para a Cannes, em seguida vim aqui para Roma, com a intenção de ficar o tempo que durasse esse lançamento, ou seja, uma semana, 15 dias no máximo. Mas foi aí, estando aqui, recebendo as notícias do que estava acontecendo, e estava acontecendo cada vez mais coisa esquisita no Brasil, eu fui aconselhado a não voltar. Em um determinado momento, eu tive que tomar essa decisão, eu com o marido, mulher e tal, como é que faz? Vamos, quer dizer, a nossa filha, o nosso filho, não sabia? Como é que é? Vamos, vamos, vai ser aqui. Não tinha, não havia mais segurança para voltar ao Brasil. Vai passar nessa avenida um samba popular E um dia, afinal, tinha um direito a uma alegria A fugaz uma ofegante epidemia Que se chamava Carnaval, 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 Carnaval Vai passar Palma, estrada, dos varões famílios O bloco dos Napoleões retintos E os filhos e reus do Gulevar Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade A cantar é a evolução da liberdade Até o dia clarear Ai, que vida, polerê Ai, que vida, pololará O estandarte do sanatório geral Vai passar Ai, que vida, polerê Ai, que vida, pololará O estandarte do sanatório geral Vai passar Primeiro, porque a gente não sabia Quanto tempo duraria o regime arbitrário A ditadura do Brasil E quanto tempo ela seria Aquele, aquele Por quanto tempo duraria aquele Terror, aquela desinformação Que havia mais, terrível Não era só uma ditadura Era uma, uma, era Não havia, não havia a sensação de um poder Determinando as coisas Fulano será preso Fulano será solto Era uma coisa que vinha de todas as partes Tinha notícias de gente presa Em toda parte do Brasil Por esse, ou aquele motivo Por motivo nenhum Então era muito A situação era muito Difícil, né Muito Era o arbítrio total A partir do AI-5 Então começou a existir a censura prévia Para, para, para Em jornais Em jornais Alguns jornais Para, para Textos de televisão Para teatro E para música popular Você, para gravar uma música Tinha que mandar Tinha que submeter a letra Para, submeter a censura Federal Departamento de censura Da Polícia Federal Quando me diziam Se você mudar tal verso A música é liberada Eu mudava Claro Eu queria que a música saísse Que a música fosse 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 ouvida E muitas vezes Quando diziam isso Se tal verso for alterado A gente libera Era um pouco Muitas vezes Era puro exercício de poder Você trocava o verso Para um outro Praticamente dizia a mesma coisa Eles ficavam satisfeitos Você também Eu tinha muita experiência Com teatro também, por exemplo Ali era Era A ilha era um comércio Comércio de palavrões Você tem aqui A peça E você também já escrevia Um texto Quando ele ia para Isso eu aprendi Para censura teatral Com a gordura De palavrões Para você poder perder Porque chegava na hora Proíbe 20 puta que pariu Deixa esse filho da puta ali E aquele filho da puta Era mais importante Você já montava Aquele negócio todo Mesmo com música Eu depois descobri também Um sistema Engraçado Que era fazer Mandar uma letra Enorme Com uma introdução Uma coisa E o final E tal E depois No miolo É que estava a letra verdadeira E às vezes Com isso Com esse recheio todo E com essa A música era liberada E você Tinha uma música liberada Mas não era obrigado A gravar Toda aquela letra A música Estou liberada E você podia gravar Um pedaço dela Aí você gravava Um pedaço Que era para valer Tinha esses Havia esses jogos todos Isso sim é engraçado Quando falam que era estimulante Era estimulante nesse sentido Estimulava o artista A inventar truques Para driblar o adversário Acorda amor Eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo É, o Julinho Dadelade Foi isso também Aí Porque em determinado momento Eu percebi Que o meu nome Chamava a atenção Eu falei Bom, então Posso mandar Uma música Com outro nome Nada me impedia Até então Depois De que descobriram A história do Julinho Dadelade Passaram a exigir O nome A identidade A xerox Tem nada como um tempo Após um contratempo Pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando Resmungando Até quando Não, não E como já dizia Jorge Maravilha Prene de razão Mais vale uma filha Na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tambo Do tembo Do mengo Do mengo Do mengo E de tosca Ela pega e me pisca Me nisca Petisca Me arrisca E me enrosca Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Tem nada como um dia Após um outro dia Pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando Resmungando Até quando Não, 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 não E como já dizia Jorge Maravilha Prene de razão Mais vale uma filha Na mão Do que dois pais Sobrevoando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Queria que a filha fosse A filha do Geisel Eu nunca pensei Fazer uma música Para a filha do Geisel Até hoje falam isso A filha do Geisel Eu sei que essa música Foi feita pra mim Mas agora já não tem como negar E tal Cara até É simpática Maria Mas nunca pensei nisso Com relação a Portugal Já havia um precedente Mesmo porque Calabar Tinha essas implicações Na época Portugal ainda vivia Debaixo do fascismo Do Marcelo Caetano E Calabar Mexia um pouco Com esse problema E tinha aquela canção Que dizia A esta terra Ainda vai cumprir Seu ideal Um dia vai Tornar-se um imenso Portugal Isso era um Uma ofensa Entende A Portugal E ao Brasil Então quer dizer Eles vestiram a capuça Mais tarde Veio a revolução Portuguesa Em 74 Aí a música Que já estava Proibida Ficou mais proibida Ainda Porque o Brasil Tornar-se imenso Portugal Virou uma Uma afirmativa Muito subversiva Muito perigosa E é claro Que A revolução Portuguesa Mexeu muito Com os Com os Com os brilhos Das pessoas Aqui no Brasil Assunto Portugal Ficou sendo Muito Perigoso Muito delicado É um tabu Falar de Portugal E então Então não Eu Por outro lado Estava Bastante Empolgado Com aquilo E fiz Essa canção Tanto mar Que foi proibida Que foi proibida Foi proibida Agora Que ela foi Liberada Eu me senti Até Como é uma Música Essa sim Bastante Circunstancial Se referendo Mesmo Se referindo Mesmo A A revolução Portuguesa Em 74 Que já não é Já mudou De caminho Eu me senti Agora Obrigado A mudar A sua letra Ela ficou Outra Não é Mais Como era A letra Se refere A Portugal Um pouco Do tempo Passado Projetando Também Pro futuro De esperança Foi Bonita Festa Fiquei Contente Ainda Aguardo Renitente Um velho Cravo Para mim Já Murcharam Tua festa Pá Mas Certamente Esqueceram Uma semente Nalgum Canto De jardim Sei Que a Léguas A nos Separar Tanto Mar Tanto Mar Sei Também Quanto É Preciso Pá Navegar Navegar Canta Primavera Pá Cá Estou Carente Mandar Novamente Algum Cheirinho De Alegrim Cá Pá ? Cá 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 Benar Canta primavera pra cá estou carente Manda novamente algum cheirinho de alecrim Em relação a Cuba, eu fui a primeira vez, havia, claro, essa vontade de transgredir um pouquinho Porque as pessoas não sabem, o passaporte vinha, aquele passaporte mesmo, o passaporte que a gente tem hoje, verde e tal E tinha um carimbo desse tamanho, escrito, não é válido para Cuba Aí dá vontade de rir, né? Eu lembro que foi engraçado que chegando lá, não a primeira vez, a segunda Eu levei um grupo de músicos pra um festival de música em Cuba E quando passou, o primeiro que passou, não sei quem foi, que passou na frente, aí carimbaram Aí a gente falou, não pode botar o carimbo de Cuba, chegar no Brasil vai dar problema Aí um funcionário falou, ah, pode deixar que ele dá um jeito, não sei o que Aí sumiu com o passaporte, quando isso demorar, eu falei, mas como é que vocês vão tirar esse carimbo? Aí o cara falou, top secret Daqui a cinco minutos voltou o carimbo todo melado Uma tinta pra cobrir aquele carimbo que vazou pra o passaporte inteiro, não utilizou o passaporte Top secret Top secret cubano Tá valendo? Tá valendo Tá lá, a gente tá mudando Vai Vai Um Dois 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 Três Quatro Dois 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 De casa Da maneira Você chega assim sorrindo Como se fosse a prima fera e eu morrendo E de que modo sutil me derramou na camisa Todas as flores da frio Ele disse que eu era Rio sempre e nunca branco Como se fosse a primavera Eu não sou tanto Tanto que espiritual você me dá uma rosa Do seu rosal principal E de que cada maneira Você chega assim sorrindo Como se fosse a primavera E eu morrendo E eu morrendo Ele disse que eu era Rio sempre e nunca branco Como se fosse a primavera Eu não sou tanto E tanto que espiritual você me dá uma rosa Do seu rosal principal E de que cada maneira Você me adentrou Você me adentrou Como se fosse a primavera Eu morrendo Eu morrendo Fora uns poucos amigos que eu tinha, italianos, havia brasileiros que passavam por aqui, que era uma festa quando vinham os brasileiros, eles passavam um pouco, porque a Roma não era um centro de exilados, eles estavam quase todos em Paris, aqui passava pouca gente, quando passava era uma festa que trazia goiabada, trazia um jornal, trazia um não sei o que e tal, dificuldade que havia muito grande na época de comunicação, falar com o Brasil era muito difícil, era caro, você não mal ouvia o que se falava no telefone, não se falava as coisas direito no telefone também, porque havia sempre esse receio de censura. E brasileiro que você encontrava aqui, quer dizer, os brasileiros que vinham do Brasil era uma festa, os outros que você encontrava aqui, você também não sabia direito quem eram essas pessoas, porque brasileiros é difícil você criar uma relação pessoal numa situação dessas. Todo brasileiro que aparecia, você não sabia bem quem era, podia ser um adido militar, podia ser um... você não sabia com quem você estava lidando. Mesmo as pessoas que supostamente eram furagidas, eram de esquerda, você tinha que ter um pé atrás o tempo todo. Então era uma situação sempre muito difícil nesse sentido, era um sentido afetivo mesmo, com quem você... então ficava um mundo muito pequeno. Roma, para andar, é uma cidade maravilhosa. Porque Roma, você quase tem a impressão que você pode se perder dentro... Roma é pequena, o centro... quando eu falo de Roma, a gente fala da Roma, do centro histórico, etc e tal. Eu morei lá, eu andava por lá sempre, eu conseguia... ruas, eu andei por todas as ruas, com certeza. Mas, de repente, se eu é... estou perdido. Meu melhor amigo em Roma era o Sérgio Bardotti, amigo mesmo. No começo, foi meu tradutor, trabalhava com ele na versão das músicas. E com Bardotti criou-se logo uma grande simpatia e logo uma afinidade e uma intimidade muito grande. Quando em mezzo do caminho da tua vida vai tudo tão mal, E você encontra por a escada escura, sob nuvole de sal, Pensar na receita que hoje te apresentarão, Como sempre é gostosa, mas adata ao humor que você tem. O risoto com o nero de seppio é uma coisa da rafinar. Não é, pois, assim, diverso da outros quando você prepara o seu brilho, O seu brilho, o seu vinho, o seu frito, o seu carnavalo. O risoto com o seu brilho, O seu brilho, o seu brilho, O risoto com o brilho, O nosso brilho, o seu brilho, O seu brilho que dá tendência, O seu único segredo é verdadeira A tua pazza. Eu, Sérgio, l'ho conhecido, credo, na retroscena do teatro Recoa. Eu ero, eu eravamo em turnê com Endrigo, porque havíamos vindo San Remo, com a canção de perte, que Roberto Carlos cantou aqui. Eu ero parolíere, coparolíere e pianista de Endrigo, e nós estamos andando em Brasile, e eu queria conhecer o autor da banda. Ele é o presidente poligiano, não sei? Não, eram, c'eram dois presidentes, era o presidente internacional e João Duvalha o presidente nacional. Sim, 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 e o presidente overseas. Eu me recordo uma cera, penso que a casa de Sérgio Bardotti, nós estávamos lá com Vinícius, e Vinícius ensinou aos amigos italianos aquela história do bicicleta, do espírito, o bicicleta que caminha, e fa così, spirito, divi uma coisa, como vai Maria? O espírito, com as letras, vai bem, em certo momento qualcuno ha chiesto, quanto tempo ancora, quanto tempo durará o regime militar e a ditadura brasiliana? E o espírito? S... S... No, S... S... T... T... Sete anos de ditadura, sete anos de ditadura, vai bem, estamos no 69, 64, più 7, 71, fa dois anos e será finita a ditadura, set... T... A... N... 70, era lo spirito di maiale, lo spirito di poco, lo spirito, figlio di putaino, il suo unico segreto è davvero la tua pazienza. Amici di Radio Honorai, buonanotte da Max De Tomassi, mezzanotte e 40 minuti primi, una puntata particolare, come diceva il GR, per me almeno la puntata perfetta, perché questa notte con noi c'è una persona che mi lascia leggermente emozionato, il signor Francisco Buerche-Giolanda, più conosciuto con il nome di Shiko. Buonasera. Buonasera Max. Che presenza bellissima Shiko. Grazie, grazie. Come ti senti, in forma? In forma. Bene, questo soggiorno romano ti è divertito un po', no? Ma abbastanza. Ti sei risentito come i vecchi anni, come gli anni passati? Meglio ancora. Partecipando con la città, integrandoti in queste strade nelle quali ti perdi? Mi hanno fatto camminare, è questo, giriamo un film per la televisione brasiliana e cosa devo fare? Ti hanno costretto a camminare. Camminare per Roma, camminare per Roma, è bello, mi piace. Ti sorprende l'interesse degli italiani nei confronti della musica brasiliana? Sì. È un interesse che tu hai visto, hai toccato con mano in questi giorni, per esempio? No, è un interesse che ho visto crescere da quando sono stato qui 30, 35 anni fa, che allora era quasi nullo. C'era una piccola, c'era un piccolo interesse, poca gente. Dice di essere una grande amante di musica brasiliana. Esatto. Millanto tutto ciò. Sentiamo perché davanti a Cico. E per tanti motivi che sono difficili da spiegare perché sono più emozionali che concreti. E io ti ringrazio per avermi invitato qua accanto alla leggenda vivente come dicono i nostri ascoltatori. In particolare, già qui sono venuta una volta sempre invitata da Max per via di questo benedetto libro sulla vita di Gilberto Gil. Infatti mi piacerebbe chiedere in questa occasione unica, credo, a Cico qualcosa riguardo al suo rapporto con Gil. Perché intervistando Gil, Caetano Veloso, sulla storia di Gilberto Gil sono venute fuori tanti aneddoti che riguardavano soprattutto questi anni sessanta in cui loro si riunivano quasi in maniera carbonara per inventarsi questo movimento che doveva essere rivoluzionario che doveva cambiare la storia e la faccia del Brasile e ogni tanto parlano di Cico e dicono ad esempio che Cico era un po' defilato rispetto a tutta questa storia. Dicono che tu te ne stavi un po' in disparte e addirittura ho trovato una vecchia dichiarazione di Caetano se non sbaglio che dice che Cico ci guardava in maniera un po' strana qualche volta ci prendeva anche in giro su quello che facevamo dimmi la verità Cico Buarco è vero che tu ti comportavi così con i tuoi amici? No non li prendeva in giro non è vero anzi a volte penso che passasse il contrario che loro li prendevano in giro perché in verità eravamo molto vicini molto amici soprattutto Gio e io prima a San Paolo quando ci siamo conosciuti Gio lavorava era un esecutivo di una detta di non mi ricordo più di cosa fosse di pubblicità Addirittura Sì e io ero ancora studente di architettura e facevamo la musica e lì eravamo molti amici e si beveva molto lì nei bar di San Paolo e poi a Rio un po' più tardi a casa di Torquato Netto un grande poeta e paroliere eravamo sempre insieme Gilles Caetano Torquato io e poi è successo che io sono un po' prima di loro sono andato in giro con i concerti un po' per la cosa della banda e tutto quanto ho cominciato a fare una vita più così da cantante per il Brasile e loro hanno avuto questa idea del tropicalismo del movimento tropicalismo da un giorno all'altro è surgita l'idea del tropicalismo nella televisione io ho visto che cosa fanno che hanno fatto mi prendono in giro perché era qualcosa di molto diverso di quanto piaceva a noi un anno prima perché eravamo tuttora sulla sotto il cappello grande cappello della 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 bossa nuova sotto la protezione e l'influenza di ton giobini e tutto quanto e il tropicalismo era un po' la negazione della bossa nuova io non ero preparato per questo io sono per me è stata una grande sorpresa e lì siamo rimasti amici un po' più allontanati perché lì la stampa giocò un po' un ruolo perché si creò una divisione più grande di quanto non doveva essere sai e poi alla fine del del 68 siamo partiti loro sono andati a Londra io sono venuto a Roma e ci siamo ritrovati soltanto due anni più tardi e lì un po' a po' si rifece questa amicizia però con Gilles c'è stata Calice questa straordinaria canzone che era una metafora della dittatura e anche prima di Calice c'è stato il mio disco con Caetano dal vivo alla Bahia con Caetano ho scritto anche una canzone che si chiamava Vai Levando e con Gilles ho scritto in 73 o 4 questo Calice ricordiamo 335 699 2949 per i vostri SMS Mesmo com toda fama com toda Brahma com toda cama com toda lama a gente vai levando a gente vai levando a gente vai levando a gente vai levando essa chama mesmo com nada feito com a sala escura com a sala escura com nó no peito com a cara dura não tem mais jeito a gente não tem cura mesmo com toda via com todo dia com todo ia todo não ia todo não ia a gente vai levando a gente vai levando a gente vai levando a gente vai levando essa guia mesmo com toda fama com toda Brahma com toda cama Com toda a lama A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando essa chama Mesmo com todo o emblema Todo o sistema Todo o problema Toda a Ipanema A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando Essa gema Mesmo com nada feito Com a sala escura Com nó no peito Com a cara dura Não tem mais jeito A gente não tem cura Mesmo com toda via Com todo dia Com todo ia Todo não ia A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando Essa guia A gente vai levando As portas do coração Não, não, a gente não contava com a embaixada. Aliás, a gente passava ao largo da embaixada. Não havia, em primeiro lugar, não havia possibilidade de você ser ajudado pela embaixada. Porque as pessoas que estavam lá, de alguma forma, mal vistas pelo governo, não eram bem vistas na embaixada. A embaixada é um braço do governo, um braço, inclusive, que é ameaçador. Eu não queria estar perto dos símbolos nacionais que ele tem. Na verdade, eu não queria entrar. Nunca me passou pela cabeça pedir alguma coisa à embaixada. Eu nunca vi muita simpatia dos governos, das embaixadas, pelos artistas brasileiros. Eu não acho, sabe o que é? Na verdade, eu não vejo muito, fala assim, mesmo que o trabalhador, medo e tal, desistia. Agora, mais, além do medo, o que existia muito era a vontade de estar perto do poder. Tem muito isso. O artista, sempre muito marginalizado e tal, ele gosta de estar um pouco, se sente protegido, estando próximo ao poder de alguma forma, às embaixadas, às mistérias. Conversar com o ministro, ter o telefone do governador, eu não acho isso legal. Eu não gosto disso, eu não acho. Talvez eu tenha perdido a vontade de me aproximar por causa do que representava aquele tempo. É um prédio muito bonito, a embaixada em Roma é muito bonito e tal, mas eu não tenho, eu perdi o interesse por frequentar a embaixada. Enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder. Se eu tivesse feito uma carreira aqui na Itália, se meus discos tivessem vendido bem e tal, talvez eu ficasse bastante tempo. Acontece que aqui eu não tinha mais uma situação profissional que me mantivesse. Então eu podia ficar cantando aqui numa manhã eu quero, como fiz, numa boate, ou cantando no Garota de Poder, mas era difícil, com mulher e filho e tal. Então eu, não é questão de saudade do Brasil, é questão de querer fazer alguma coisa que prestasse profissionalmente, voltar a fazer música, voltar a gravar, voltar a viver disso. Aqui não era praticamente mais possível. O que eu posso pedir? O que eu posso pedir? O que eu posso dar um possível o seu dia e eu fico por um minuto de Bletchams? Para o meu lugar foi E ainda lá Que eu hei de ouvir Canta com a sábia Canta com a sábia Morda Sempre ainda Morda Vou deitar a sombra De uma palmeira Que já não dá Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez possa Espantar As noites Que eu não Queria Me anunciar No dia Volta Volta Sempre ainda Volta Não vai ser Que eu não Vem 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 وع Vem Temos Ele Veja Ainda vai, que eu hei de ouvir, canta uma sabiã, canta uma sabiã. Bom, um dos argumentos foi o do Vinicius de Moraes, que disse, volta, mas volta fazendo barulho, porque eu tinha gravado um disco aqui, para o Brasil. O disco foi feito em condições um pouco complicadas, porque eu entreguei aqui uma fita, levaram para o Brasil, gravaram os arranjos, eu botei a voz aqui, esse disco ia ser lançado. A TV Globo se dispôs a fazer um programa de televisão com a minha chegada lá. Então foi armado, um certo circo foi armado, então haveria televisão filmando a chegada, haveria um show que foi feito e o lançamento do disco. Então não estava voltando, estava voltando mesmo com, como dizia o Vinicius, com estardalhaço. Aí eu cheguei aqui e logo a primeira música que eu compus, que eu gravei, era um compacto simples, foi Apesar de Você. Que também não foi censurado, como eu disse, ela foi liberada no primeiro momento, o disco foi editado, o disco saiu nas lojas, a música começou a tocar no rádio, começou a fazer um certo sucesso e tal, aí pá! Apesar de você, amanhã, de ser outro dia Apesar de você, que diziam, que queriam que eu dissesse que você era o médico, não era, eu já falei, não era um general, era uma generalidade, era uma situação, na verdade você era tudo, queriam a vontade que as pessoas tenham, a vontade que as pessoas tenham de que as coisas sejam, são mais diretas, não era. Apesar de você, amanhã, de ser outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia Eu acho que o disco, toda construção, é um disco mais maduro, é o disco do amadurecimento, depois dessa minha estrada aqui na Itália. Na verdade, eu tinha os primeiros discos gravados na época da TV Record e tal, depois tem esse tempo na Itália, que é um tempo um pouco perdido pra mim, musicalmente, e eu fui talvez reencontrar a minha música já amadurecida com construção. Ela é um disco, pra mim, novo, né, em relação a tudo que ele tem pouco a ver com os discos anteriores. Eu digo isso não só pela temática social, eu digo formalmente, a minha música tá mais sólida, eu sabia mais, eu tinha mais noção do que eu tava fazendo. Eu não tenho desistido dos festivais. Os festivais? É. Não dá pé, né, não dá mais pé. Os festivais não, virou um festival só, que é um festival dirigido, né, e não... Isso por causa de marmelada? Não, não é por causa de marmelada, não. Outras coisas mais graves. A sua, acho que seu trabalho tem duas fases distintas, né, acho que a primeira fase, quando tinha as músicas, tipo, o Leolá, a banda, tal, era uma fase mais lírica, né, e depois, com... acho que não era hiperconstrução, né, que começou uma fase de leito com mais conotação social, assim, né. Eu queria saber como é que não é bem assim, porque já, um beijo com medo, quer dizer, eu comecei fazendo música com a Morte de Assembleia, né, e a minha primeira voz com o Pedro Pedro Pedro. E as coisas sempre existiram juntas, talvez uma coisa agora esteja mais marcante, mas eu... Não, mas eu acho que tá, então, é, tá transparecendo mais, tá, nessa fase agora, eu acho, entende, o negócio de uma relação social, mas a pergunta não é bem essa, eu queria saber, como é que se explica, que eu acho que esse LP Construção, né, o nível das músicas, como dá, os datos de letras, tal, eu acho um livro, um nível bem alto, né, e o LP foi muito, teve um sucesso comercial, não sei, maior que nos outros. É. Então, eu queria saber como é que você explica isso, ou você acha que as coisas são nomes... Não, realmente eu não explico, quando eu fiz, incluí a música Construção, é uma música que não deveria ser comercial, normalmente, inclusive é uma música que tem 7 minutos de duração, não é uma música que toque normalmente no rádio, entende? Então, eu não tava, realmente, esperando, assim, nunca dava muito pra prever, a gente pensa que o negócio vai funcionar, não funciona, e vice-versa. Não sei, aconteceu, eu não tenho pressão que a minha música não mudou tanto assim, acho que as coisas, em geral, é que mudaram, entende? Bom, costuma-se dizer que a obra de arte é uma espécie de filha pro artista, e é mesmo, só que no caso da música popular, depois muito consumida, a música, a canção, é assim, como se fosse uma filha que caiu na vida, e a gente não tem mais muito como controlar, né? Então, eu tive, eu pessoalmente, vários casos, assim, de músicas que foram usadas indevidamente, entende? Em alguns casos eu pude me defender, em outros não. Então, eu tive a banda usada como propaganda de recrutamento do serviço militar, tive a Passaredo vendendo projetos imobiliários ecológicos, entre aspas, construção servindo para vender programas ufanistas, defendendo o trabalhador, entre aspas, e agora que se pretende vender a ideia, a imagem de uma abertura democrática, entre aspas, evidente que vai se usar, entende, tudo que se pode, né? Então, a publicidade quer usar a liberação de algumas músicas minhas como sinônimo dessa abertura, isso não quer dizer nada, entende? Já falei, tem muita coisa ainda para ser liberada e tal. Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida marca Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Então em 73 nós tivemos um... Havia esse programa da fonograma E eu tinha essa música com o Gilberto Gil Eu soube no dia que a gente ia cantar Que a letra tinha sido proibida Mas como já estava ensaiado e tudo A gente resolveu cantar sem letra Isso foi autorizado ali na hora Porque evidentemente a música em si A melodia não representava nenhum Atentado a coisa nenhuma Nós começamos a cantar E pra não dizer lá 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 A gente começou a cantar com palavras Depois um pouco assim desconectam E aí os microfones foram desligados A gente começou a cantar com vocês A gente começou a cantar com palavras A gente começou a cantar com palavras Depois um pouco assim de ver, mas não动amw�os A gente começou a cantar com palavras Aí as acontecimentos foram deslig vocês A gente começou a cantar com palavras ao que pode vamos ao que pode de muito gorda a porca já não anda de muito usada a faca já não corta como é difícil vai abrir a porta essa palavra presa na garganta esse pileque homérico no mundo de que adianta ter boa vontade mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue talvez um mundo não seja pequeno nem seja vida um fato consumado quero inventar o meu próprio pecado quero morrer do meu próprio veneno quero perder de vez tua cabeça minha cabeça perder teu juízo quero cheirar fumaça de óleo diesel me embriagar até que alguém me esqueça cale-se quando a gente está agora nesse momento que estou gravando essa entrevista assistindo a um processo de liberação no setor da música então a gente não tem é hora de ficar certo gravar as músicas que foram feitas que foram proibidas e tal só por uma questão de satisfação ao público que não ouviu e tal mas não é para ficar grato nem muito contente não tem que ficar muito atento porque nada impede que amanhã tudo isso volte ao estado que está ando com minha cabeça já pelas tabelas claro que ninguém se toca com minha aflição quando vi todo mundo na rua de blusa amarela eu achei que era ela puxando um cordão oito horas e danço de blusa amarela minha cabeça talvez faça as pazes assim quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas provavelmente não deixe a cidade dormir quando vi um bocado de gente descendo as favelas eu achei que era o povo que vinha abrir a cabeça do homem que olhava as favelas minha cabeça rolando no maracanã quando ouvi a galera aplaudindo de pé as tabelas eu achei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas claro que ninguém se toca com minha aflição quando vi todo mundo na rua de blusa amarela eu achei que era ela puxando um cordão oito horas de blusa amarela minha cabeça talvez faça espaços assim quando vi a cidade de noite batendo as panelas eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas provavelmente não deixe a cidade dormir quando vi um bocado de gente descendo as favelas eu achei que era o povo que vinha abrir a cabeça do homem que olhava as favelas minha cabeça rolando no maracanã quando vi a galera vindo de pé as tabelas eu achei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas claro que ninguém se toca com minha aflição quando vi todo mundo na rua de blusa amarela eu achei que era ela puxando um cordão oito horas sentando de blusa amarela minha cabeça talvez faça as bases assim quando vi a cidade de noite batendo as panelas eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas provavelmente não deixe a cidade dormir quando vi um bocado de gente descendo as favelas eu achei que era o povo que vinha abrir a cabeça do homem que olhava as favelas minha cabeça rolando no maracanã quando vi a galera vindo de pé as tabelas eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa bachela claro que ninguém se toca com minha aflição quando vi todo mundo na rua de blusa amarela eu achei que era ela puxando um cordão oito horas e dança de blusa amarela minha cabeça talvez faça as paredes assim quando vi a cidade de noite batendo as favelas eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas provavelmente não deixe a cidade dormir quando vi um bocado de gente descendo as favelas eu achei que era o povo que vinha abrir a cabeça do homem que olhava as favelas minha cabeça rolando do maracanã quando vi a galera vindo de pé as tabelas eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas claro que ninguém se toca com minha aflição quando vi todo mundo na rua de blusa amarela eu achei que era ela puxando um cordão eu pensei que era ela puxando um cordão é, às vezes pra quem pra quem se 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 posicionou a favor do do Lula e quem votou no PT muitas vezes e tal às vezes é é é é frustrante em muitos sentidos você não não você ter você não ver acontecer as coisas que você acha que poderia acontecer pelo menos um pouco mais depressa tudo que se pensou e que se sonhou não pode ser não pode ser realizado não há não há condições práticas pra isso mas ao mesmo tempo você tudo que se se esperou de pior do governo Lula também foi evitado porque eu tinha essa essa impressão muito forte de que havia de certa forma quase uma torcida e uma permissão para que o Lula chegasse ao poder de forma que ele chegasse tão fragilmente que ele teria que renunciar teria que ou terminaria o mandato completamente desacreditado entende uma espécie de uma expectativa de que o Lula fosse o Hugo Chávez sabe e isso não aconteceu essa torcida contra também existia muito forte eu sentia isso e eu tinha um pouco de receio de um certo também de um certo arrobo esquerdista que não ia poder vingar não ia poder porque eu não foi a esquerda que elegeu o Lula um governo de esquerda assim de cara do Lula não é impossível não vejo condições de de se realizar pelo menos por enquanto e ele não vai querer voltar para São Bernardo tendo agradado aos grandes banqueiros somente aos grandes investidores à a bolsa de valores ao capital flutuante não é não é a dele a impossibilidade de fazer o que ele prometeu mesmo o que ele acho que prometeu às vezes com sinceridade isso é patente é impraticável mas numa certa medida chegar um pouco perto um pouco mais perto disso acho que dá acho que dá a novidade que tem no prédio da cruz é a criançada se alimentar de luz alucinados meninos ficando azuis e desencarnando lá no brejo da cruz eletrizados cruzam os céus do Brasil na rodoviária assumem copas mil os vendem fumo tem uns que viram Jesus muito sanfoneiro muito sanfoneiro cego tocando blues uns tem saudade e dançam maracatus uns atiram pedra outros passeiam no mas há milhões desses seres que se disfarçam tão bem também que ninguém pergunta de onde essa gente vem são jardineiros guardas noturnos casais são passageiros bombeiros e babás já nem se lembram que existe um brejo da cruz esperam crianças em que comiam o luro é Amém. 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 É sempre bom lembrar que a ditadura militar, ela contou com um apoio muito, muito forte do pensamento civil, da classe média e coisa assim. E hoje em dia eu já vejo, a gente já percebe nesse mesmo pensamento de classe média e tal, uma certa vontade de ordem em nome da segurança, em nome disso, daquilo. Uma certa, às vezes explicitamente, vem cartas de leitores e de jornais pedindo até, explicitando esse desejo da volta de um governo forte, nesse sentido de repressão, por causa da violência. Isso realmente é um problema muito sério, mas não é por aí que a gente tem que pensar. Esse pensamento não acabou. A ditadura caiu, ela se desmoralizou e tal. Agora, eu não imagino como uma coisa também tão absurda, menos um golpe militar agora, mas não imagino como uma coisa tão absurda, amanhã um líder populista com discurso autoritário, com discurso em nome da segurança e tal, contar com apoio popular muito grande. E com apoio popular e democraticamente eleito, exercer o poder de forma arbitrária. Como foi, quer dizer, a gente não imagina a ditadura como ela foi, é outra coisa. Mas alguma coisa, os efeitos que a gente está falando, os efeitos nocivos dela, a violência, a truculência, a arbitrariedade e tal, elas estão no ar, né? Estão no ar. 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 Amém.